Oi, minhas divas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Gabriel e sejam muito bem-vindas ao meu canal Amores. No vídeo de hoje eu vim em quê, gente? Em ritmo de quê? De Copa do Mundo, gente! Uhul! E hoje eu vim trazer pra vocês o tutorial dessa make maravilhosa que eu estou usando. Gente, eu peguei de inspiração lá no Instagram da Mari Maria. Eu vou deixar a fotinha dela aqui que eu me inspirei, né, nessa maquiagem. E, gente, eu não copiei. Eu me inspirei e eu fiz as minhas técnicas aqui do meu modo, da minha maneira, né, pra ficar bem diva pra Copa, né, gente? Tomara que o Brasil ganhe hoje. Então, galera, sem enrolação, né, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e também de me seguir nas redes sociais, tá bom, meus amores? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa make bafo e se vocês conseguiram reproduzir, ok, meninas? Então é isso. Sem enrolação, né? Bora pro vídeo. Ah, gente, eu não tenho a camiseta do Brasil, tá? Por isso que eu estou com essa camiseta normal, uma camiseta, né, maravilhosa. Mas não é a do Brasil. Mas, enfim, gente, bora pro vídeo. Bom, meninas, vamos começar essa make. Eu vou começar usando essa cor aqui da paletinha da Bifabulous. Que é, por sinal, meninas, um marrom bem quente, né? Essa paletinha, ela é maravilhosa. Ela tem tons, assim, que você pode usar pra qualquer tipo de maquiagem que fica muito bonita. Agora, amores, eu vou pegar essa cor aqui, que é um marrom um pouquinho mais escuro que o outro, pra deixar esse fundo bem terroso, como tá na foto lá, né, que eu peguei de inspiração. E eu vou pegar esse pincelzinho um pouco menor pra fazer os movimentos de vai e vem esfumando, tá, galera? Pra deixar bem bonita. Bom, meninas, e vamos começar esses olhos. Eu vou testar esse produtinho aqui, que eu comprei numa papelaria. Ele vem em várias cores, né, tipo inspirado na copa, pra mim poder fazer essa maquiagem. Vou pegar esse pincelzinho, meninas, língua de gato. E vou pegar, né, que é uma sombra bem pastosa, né? Então, eu vou testar pra ver se vai ficar bom. Porque, como minha pele é oleosa, muitas vezes ela não aceita produto pastoso. Então, né, vamos fazer o teste aí pra ver o que vai dar, né? Agora, amores, eu vou pegar essa paletinha da B-Bold, também da Ruby Rose. Que ela vem com os tons um pouquinho mais azulados, mais verde. E eu vou pegar esse azul um pouquinho mais escuro. Vou pegar o pincel de precisão. E vou começar a depositar ali no cantinho externo da pálpebra, né? Um pouquinho fora do amarelo, pra gente poder fazer um esfumado bem legal. Bom, meninas, aí eu volto com a mesma paletinha que eu usei, o tom azul. E vou pegar esse tom verde um pouco mais escuro, né? Mais puxado pro bandeira. É, pra poder depositar ali, né? Aí eu vou fazendo o degradê entre o azul e o verde, né? Com esse pincel um pouquinho mais preciso. E depois eu venho esfumando ele, tá? Mas primeiro você vai depositar bem, pra ficar bem pigmentado, ok? E depois eu vou pegar o azul e o verde. Agora, meninas, com esse outro pincel também de precisão, eu vou pegar os dois tons, né? Da paletinha, os dois primeiros tons que a gente usou de marrom. E vou depositar um pouquinho mais forte ali no canto externo, né? Bom, meninas, eu não muito contente com a make. Achei que a make tava um pouquinho discreta, né? Eu peguei esse grito, é que você compra em qualquer lugar, em qualquer papelaria. E eu vou depositar ali, ó, na parte onde eu coloquei o verde. Agora, meninas, eu venho com essa caneta delineadora da Belly Angel. E logo depois, né, de fazer a delineada, eu venho com o rímel. Esse da Louis Anse, que ele é muito bom. Eu uso ele em todos os vídeos. Ele é maravilhoso. Depois, eu já venho com os cílios postiços. Eu vou colar um bem bafônico, né, gente? Que não pode faltar. Pra dar um tchan nessa make. Agora, meninas, pra preparar a pele, eu vou usar esse serum da Ruby Rose, né? Que é o Botas de Encantamento. E vou espalhar ele por todo o meu rosto. Já tem vídeo aqui com ele no canal. Vou deixar aqui no card pra vocês, ok, meninas? De base, gente, não é nenhuma novidade. Eu vou usar a da Ruby Rose, a L2 e a L4, né? Aquela que tem um efeito mate maravilhoso, super reboco. Vou misturar as duas. Vou aplicar com um pincelzinho, né? Vou dando, vou espalhando movimentos circulares pelo rosto. E depois, eu venho com a esponjinha dando o acabamento final na base. Feito isso, eu vou pegar essa palhetinha de corretivo da Ruby Rose. Que eu amo usar ela, né, gente? Vocês já perceberam, né? Eu vou pegar esse tom um pouquinho mais claro pra mim começar a fazer o ponto de iluminação, né? Vou passar ali embaixo das olheiras e nas outras partes centrais do rosto. Pra dar aquele efeito bem bonito na maquiagem. E depois, como não é segredo pra ninguém, eu venho espalhando, né, com a Beauty Blender por todo o rosto. Ó, pequenas lindas. De contorno, eu vou usar a minha palheta da Ruby Rose, que vocês já estão acostumados. Não vou mostrar fazendo contorno. E depois, eu já venho selando a pele com esse pó translúcido da Cigana, que ele é de banana. A gente não estoura no flash. Depois, amores, com esse pincel bem fofão. Eu venho espalhando todo esse pó pelo meu rosto. De blush, meninas, eu estou usando esse daí, B01, da Ruby Rose. Ele é maravilhoso, gente. E aí, a gente quer ver aquela cara de paciente da... Bom, meninas, voltando com a sombra pastosa, né, essa da, acho que é Colourpop, se eu não me engano. Eu venho com um pincelzinho bem preciso mesmo. E vou passando ali nos meus, na parte ali, né, debaixo dos olhos, né, na linha d'água. Pra poder dar aquele efeito maravilhoso que a gente ama. Gente, vou ser bem sincera pra vocês. Eu não gostei dessa sombra. Não gostei. Depois, eu venho também com a cor... É... Verde, né, que a gente passou no início lá, né, nos olhos. Eu venho pra fazer nessa parte inferior também. E eu também vou fazer isso com o azul, gente. É que o azul não deu pra gravar, né. A câmera não estava gravando na hora. E eu volto com a máscara de cílios nos cílios inferiores, né. Que eu passei só nos superiores. E depois eu volto pra finalizar com vocês. Novamente, não muito contente, né. Achei que a make ainda estava muito básica. Peguei o glitter de novo, galera. E passei ali, né, onde eu depositei o verde na linha d'água ali, né. E... Pra dar um brilhinho básico na make, né. Porque eu achei que tava muito sem graça, gente. Depois, eu venho com este douradinho. Pra poder fazer o quê, gente? Iluminar o canto interno dos olhos. Que eu não tinha feito isso, né. Eu já tinha esquecido. Mas tô aqui, né, gente, pra fazer. Borrifo água no rosto, né. Pra tirar aquele efeito de pó. Aquele efeito de pó jogado na cara da gente, né. Que fica parecendo que a gente tem uma máscara. E logo depois, eu já venho com o iluminador. Vou usar essa palitinha da Ruby Rose. Vou usar esse tom champanhe. Depois eu venho com o branco. Pra dar aquele glow a mais. De batom, gente. Eu vou usar essa sombra em pasta mesmo. Com o batom, né. Vamos ver, né. Porque nos olhos já ficou uma merda. Porque saiu o amarelo. Vocês podem ver que não tem mais nada de amarelo. Mas eu vou passar ele nos lábios. Vamos ver o que que vai virar. Não gostei da pigmentação, gente. Achei que ficou muito claro. Então, eu venho com essa sombra azul. Que eu passei nos olhos. E passo por cima do batom. Pra deixar ele um pouco mais escuro. Depois, com o glitter. Eu vou fazer um risquinho ali nos meus lábios. Pra dar um charme na make. Então, é isso, amores. Essa foi a make de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E se o Brasil ganhar hoje, galera. Eu faço a outra make no próximo jogo pra vocês. Ok? Lindas. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.